Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom gente, o vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês um primer caseiro. Gente, aqui no canal tem um primer caseiro utilizando maisena e protetor solar que dá super certo e tem muitas pessoas vindo no canal agradecer essa receita que tá muito feliz com o resultado, principalmente para pessoas que tem a pele oleosa. E se você tá chegando aqui nesse canal e quer mais uma dica de primer caseiro para remover aquele excesso de oleosidade na sua pele você que gosta de utilizar maquiagem e quando você tem uma pele oleosa, meu amor, é complicado você ter uma pele bonita e com uma boa maquiagem durante o dia todo, não é? Pois é gente, então essa dica que eu fiz fez muito sucesso eu vou deixar no final do vídeo para vocês e hoje eu venho compartilhar com vocês mais uma dica de beleza para você estar utilizando aí na sua pele. E se você tá chegando aqui agora e gosta de vídeos como esse, dicas de beleza, um primer caseiro deixa um gostei porque eu trago mais um primer caseiro aqui nesse canal para vocês compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e se inscreva nesse canal se caso você ainda não for inscrito. E se você gosta da flor do oriente, me segue lá no meu Instagram, vou ficar muito feliz com a sua companhia por lá. Meus amores, então vamos lá o passo a passo com como você fazer essa misturinha aqui, gente utilizando apenas dois ingredientes para você estar removendo toda a oleosidade da sua pele o excesso de oleosidade e deixando a sua pele aveludada e melhor de tudo, deixando a sua maquiagem mais bonita. Bom, meus amores, então vamos precisar apenas de leite de magnésio e água filtrada ou pode ser o soro fisiológico. Bom, gente, então você vai precisar a quantidade, você escolhe, tá? Quanto você quer fazer. Eu estou fazendo 50 ml de água e você vai colocar, gente, a mesma medida de água, vai ser a mesma medida de leite de magnésio. Esse leite de magnésio é daqui do Japão, por isso que vocês devem estar estranhando aí, né, o vidrinho, tá? O leite de magnésio tem que ser a mesma metade, né, a quantidade da água. Então, 50 de água, 50 de leite de magnésio. O leite de magnésio, gente, ele funciona na nossa pele, tem a propriedade que combate a pele oleosa. Ele também atua como um ótimo primer caseiro, tá? Para remover a oleosidade da pele. Deixa a pele mais lisinha e matificada para receber a sua maquiagem. Mas, se você não utiliza maquiagem, você pode estar aplicando na sua pele durante a manhã ou qualquer horário para estar removendo a oleosidade e não deixar que a sua pele transpira e fique oleosa por todo o dia. Bom, gente, então é muito simples. Se você colocou a mesma quantidade de água e de leite de magnésio, você misture bem ele, agita bem na hora de utilizar. E agora você vai notar aqui, gente, que eu vou fazer o teste para você ver, ó. Um pouquinho só que você aplica, ele seca com facilidade, não fica muito branco na sua pele. E ele remove a oleosidade, tá? E deixa a sua pele matificada e bem lisinha. E aí, meus amores, vocês viram, hein, como é fácil fazer? Pois é, gente, utilizando leite de magnésio. Olha só, se você sofre de espinhas, você vai estar tratando a sua pele de espinhas, gente. Removendo aí as espinhas da sua pele com leite de magnésio. E você tá usando ele como um primer caseiro para você deixar a sua pele aveludada e, melhor de tudo, lisinha e com a maquiagem maravilhosa na sua pele. Mas se você não utiliza maquiagem e quer apenas controlar a oleosidade da sua pele durante o dia, remover aquela oleosidade e deixar a sua pele sequinha por todo dia, aqui está o primer caseiro. Gente, é muito simples. Eu indico você deixar na geladeira, tá? Então, eu fiz uma quantidade aqui, gente, de mais ou menos 100ml. Eu coloquei aqui metade, metade. Metade eu coloquei 50ml de leite de magnésio e 50ml de água, tá? Se você quiser colocar no lugar da água o soro fisiológico, pode colocar também. Gente, é muito simples. Como você vai utilizar? Você pode utilizar aqui nesses lencinhos ou você pode aplicar diretamente na sua pele. Meu amor, essa misturinha aqui, se caso você ficar com a pele meio esbranquecida e você for utilizar maquiagem, você não precisa se preocupar que não vai mudar o tom da sua maquiagem, nem o tom da sua base. E você pode ficar despreocupada que a base, ela vai pigmentar a sua pele e vai ficar o tom normal. Agora, gente, se você achar que ficou muito forte a sua misturinha, porque eu acredito que o magnésio do Japão é mais fraco que o magnésio do Brasil. Então, aí você acrescenta um pouquinho mais de água ou você diminui um pouquinho menos, né, do leite de magnésio. Gente, é muito fácil. Você vai pegar, vai colocar aqui na sua mão, vai borrepar direto na sua pele, tá? E isso, gente, ela vai controlar toda a oleosidade da sua pele. Você vai notar que a sua pele vai ficar matificada, principalmente nas regiões T da sua pele, tá, gente? É muito bom, você vai conseguir controlar toda a oleosidade da sua pele por todo o dia, gente. E aí, depois que você aplicou com esse primer caseiro, você vai esperar ele secar. Ele seca bem rápido, tá? É coisa de um minutinho, a sua pele já tá totalmente seca. Vai aguardar e vai notar a diferença que dá na sua pele já no primeiro dia, gente. Gente, ó, a minha pele, ela não ficou esbranquecida e quando você for utilizar, chacoalha bastante pra você não deixar muito grossa e também não ficar assim, né, gente? Com a sua pele, não deixar a sua pele muito branca. Então, por isso que você deve chacoalhar bem pra estar misturando a água e o leite de magnésio. Ó, a minha pele ficou... a minha pele está normal, o tom dela, não modificou nada. Gente, você sente assim, ó, que a sua pele tá um veludo e matificada. Você notará já, na primeira vez que você aplicar, já na hora, o tanto que melhora a sua pele. Gente, quem me passou essa dica foi uma amiga minha, maquiadora aí no Brasil, que me deu essa dica, porque tem muitas pessoas no Brasil que sofrem de muita oleosidade na pele por causa do calor, né, tem várias regiões no Brasil que é muito quente. Então, uma amiga minha me deu essa dica e falou Natália, eu estou utilizando, eu estou utilizando essa misturinha como primer antes de fazer uma maquiagem profissional na pele. E ela falou que a maquiagem, gente, que a maquiagem dura, fica mais bonita, tá? E você não fica com aquela pele oleosa e a base não começa a ficar oleosa e nem craquela a sua maquiagem. Evita de craquelar a sua maquiagem também. E também, gente, evita aquele sebo na cara depois de algumas horas, né? Gente, então faça esse primer caseiro aqui, apenas dois ingredientes. Eu tenho certeza que você vai gostar assim como eu. Se você não sofre de oleosidade, mas quer que a sua pele aí, sua pele fica matificada e receba bem a sua maquiagem, que dura por todo dia, você pode também estar fazendo, tá bom, gente? E aí você faz a sua rotina de beleza normalmente. Gente, e aí, gostou da dica? Eu espero que vocês tenham gostado. Então, se você gostou dessa dica, deixa o seu gostei, porque eu volto aqui no canal com mais dicas como essa. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, eu vou ficar muito feliz com a sua ajuda. E se inscreva nesse canal, se caso você está chegando aqui agora e é novata, seja bem-vinda, meninas e meninos. Bom, gente, então vou finalizar esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Fiquem todas com Deus, meninas e meninos. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho